A articulação temporomandibular, ATM, é a articulação entre a mandíbula e o osso temporal do crânio. A ATM é responsável pelo movimento mandibular e é a articulação mais usada do corpo. A ATM é, essencialmente, a articulação entre o côndulo da mandíbula e a fossa mandibular, uma depressão no osso temporal. A característica única da ATM é o disco articular, uma cartilagem flexível e elástica que serve de amortecedor entre as superfícies dos dois ossos. O disco não tem terminações nervosas nem vasos sanguíneos, o que o torna insensível à dor. Anteriormente, este se liga ao músculo pterigóide lateral, o músculo da mastigação. Posteriormente, este continua como tecido retrodiscal, plenamente abastecido de vasos sanguíneos e nervos. A mandíbula é o único osso que se move quando a boca abre. Os primeiros 20 mm de abertura envolvem apenas o movimento rotativo do côndulo dentro da fossa. Para que a boca se abra mais, o côndulo e o disco articular têm que sair da fossa, abaixo da eminência articular, uma superfície convexa do osso localizada na parte anterior à fossa. Este movimento é chamado translação. O problema mais comum da ATM é o deslocamento do disco articular e, na maioria dos casos, o disco é deslocado anteriormente. Quando o disco articular se move para frente, o tecido retrodiscal é repuxado entre os dois ossos. Isso pode tornar-se muito doloroso, porque este tecido é totalmente vascularizado e nervado, ao contrário do disco. O disco deslocado para frente é um obstáculo para o movimento do côndulo, quando a boca está abrindo. Para abrir completamente a mandíbula, o côndulo tem que saltar da extremidade traseira do disco articular para o centro. Isto produz um som de clique ou pop. Ao fechar, o côndulo desliza para fora do disco e, por isso, faz novamente clique ou pop. Esta condição é chamada de deslocamento do disco com redução. Em estados mais avançados de deslocamento do disco, o côndulo mantém-se sempre atrás do disco, sem conseguir voltar para o disco. O som de clique desaparece, mas a abertura da boca é limitada. Esta é, normalmente, a fase mais sintomática. A mandíbula diz, trancada, uma vez que não é possível abrir amplamente. Nesta fase, a condição é chamada de deslocamento do disco sem redução. Felizmente, na maioria dos casos, a condição se resolve sozinha ao final de algum tempo. Isto graças ao processo chamado adaptação natural do tecido retrodiscal, que, ao final de algum tempo, se torna tecido de cicatrização e consegue substituir o disco funcionalmente. Na verdade, torna-se tão semelhante ao disco que é chamado de pseudodisco. Tecido retrodiscal, que, ao final de algum tempo, se torna tecido de cicatrização e consegue substituir o disco. Obrigado.